Fala estudantes, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do Dica de Estudos para Autodidatas. Nesse episódio eu vou falar como que uma parede pode te ajudar a multiplicar o seu aprendizado. E isso é exatamente o que a parede vai fazer para você. É o seguinte, muito tempo atrás eu fiz um vídeo sobre esse assunto e esse aqui vai servir também como uma atualização para isso. Basicamente você está vendo aqui alguns post-its, você pode chamar assim, mas em toda a minha casa, quatro cômodos, você vai encontrar vários papéis. Isso, essa ideia veio de dois livros em específicos que eu vou mostrar para você agora. Agora, o primeiro livro é esse livro aqui, Startup Enxuta, não sei se vou conseguir espelhar aí para você ver, mas está escrito aqui Startup Enxuta. E aqui está escrito Scrum, ok? A arte de fazer o dobro na metade do tempo. Existem outros livros sobre isso aí como o GTD que fala sobre esse assunto também. Mas a ideia aqui é muito fácil e clara de você entender. Imagine que você tenha um problema, por exemplo, eu estou chamando de problema todas as coisas que você não consegue resolver agora, nesse exato segundo micromomento e que você poderia resolver se soubesse o conjunto de estratégias ou o conjunto de tarefas que compõem aquele problema. Então é um trabalho de colisão de átomos, digamos assim. Você vai pegar um problema, você vai repartir ele em vários pedaços e você vai colocar ele na sua parede. Mas isso aí você pode fazer em matérias também. Imagine em matemática, você tem vários post-its, operações normais, soma, subtração, divisão, exponenciação, fórmulas importantes, blá 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 blá, aplicação de não sei o que, tópicos principais, trigonometria, cálculo, blá 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 blá. Todos os tópicos na sua parede da matéria. Depois, essa é a segunda parte, você vai hierarquizar, essa palavra é interessante, você vai hierarquizar. Adriano, o que é hierarquização? É o seguinte, você vai pegar a tarefa e você vai pensar com o seu cérebro o que tem que ser realizado primeiro. Qual que é a atividade que tem que ser feita primeiro, ok? Então você tem, digamos, 10 atividades para serem feitas agora e, sei lá, para arrumar a sua casa. Vamos colocar um exemplo bem concreto aqui. Ah, eu preciso lavar o banheiro, lavar as vasilhas, limpar, varrer e passar o pano, tirar a teia de aranha, limpar a poeira. Existe uma ordem aí, consegue entender a ordem? Por quê? Porque imagina que você, nesse exemplo que eu estou dando aqui, você faça primeiro limpar o chão, você varre e passa o pano no chão. E depois você tira as teias de aranha do teto, ou varra as paredes. E o que vai acontecer? Você vai ter que refazer o trabalho anterior. Por quê? Porque vai cair um monte de poeira no chão novamente. Me entende? Na matemática é a mesma coisa, na filosofia é a mesma coisa. Por exemplo, eu fui ver Nietzsche e falaram que para mim estudar Nietzsche eu tenho que estudar Dostoiévski primeiro. Para mim estudar Anna Arendt eu preciso estudar o Kant primeiro, porque ela discorda do Kant. Mas se eu nem sei do que ela está discordando, como é que eu vou entender o pensamento dela? Está me entendendo? Então, o que eu estou falando para você é que a sua parede é a chave. É a chave do aprendizado e multiplica o seu aprendizado fazendo isso. Digo, de novo, o que você vai fazer? Você vai pegar um problema que você tem, que você precisa resolver, vai repetir ele em vários micro problemas que são facilmente realizados com ações claras que você consegue pensar aí com você mesmo. Você vai pegar, colocar em papelzinhos, colar na sua parede, vai olhar para eles e vai pensar o que é que precisa ser feito primeiro? E aí você vai colocar ele lá em cima. Eu nem tinha falado isso. Você vai colocar ele lá em cima. O que precisa fazer segundo? Aí você vai... Está me entendendo? Organizou. Depois que você organizou, é pauleira. É você ir no primeiro e focar o máximo da sua atenção em resolver aquele. E no segundo, focar o máximo da sua atenção em resolver ele. Maravilha? Então, estudante, se você entendeu isso, coloca aí embaixo. Eu entendi como a parede pode multiplicar o meu aprendizado. Show de bola? E se você quiser dicas exclusivas e formas práticas onde eu literalmente pego pelo seu braço e falo para você, ó, é assim que faz o mapa mental. Aí eu desenho o negócio e ensino você como é que faz. Ah, eu não sei como usar para direito empresarial. Eu gravo uma aula para você explicando como fazer. Entre para a Academia do Autodidata. Lá dentro você vai encontrar vários assuntos diferentes. Hoje tem assuntos como o Palácio da Memória, a Prática da Liberada e a Sessão de Estudos. Como que você faz todas essas coisas. No futuro vai ter, por exemplo, está vindo agora nesse sábado, o módulo zero. O modo de comece aqui, onde eu vou colocar todas as técnicas essenciais para fundamentar uma base para o estudante. Por exemplo, o que eu estou pensando para colocar lá? Vai ter como que você faz para capturar, como você faz para reter, como você faz para memorizar. Ou seja, são várias técnicas que você pode utilizar logo de início, vídeos curtos também e que vão te ajudar a sair do chão. E aí depois você pode usar os outros módulos mais aprofundados para meio que fazer igual o presidente lá dos Estados Unidos, o Clinton. É Clinton? Não, o cara que matava zumbis. Você precisa afiar o machado. E você afia o machado com conhecimento. Por esse Dica de Estudos é isso. Se você está assistindo esse vídeo no dia que eu estou publicando, saiba que hoje ainda vai sair um vídeo sobre Palácio da Memória. Coloque aí embaixo as suas dúvidas que ela pode virar um tema aqui do próximo Dica de Estudos. Por esse vídeo é isso. Continue estudando e aprendendo. Eu vejo você. Tchau. Tchau.